Fala galera, estou trazendo para vocês hoje a classificação do Campeonato Mineiro 2021, quinta rodada. Espero que gostem desse vídeo, deixe seu like e se você puder se inscreva no canal para ficar por dentro da classificação. Então vamos para a classificação. Em primeiro lugar, Atlético Mineiro com 15 pontos. Em segundo lugar, América Mineiro com 12 pontos. Em terceiro lugar, Atlético com 9 pontos. Em quarto lugar, Caldense com 8 pontos. Em quinto lugar, Cruzeiro com 7 pontos. Em sexto lugar, URT com 6 pontos. Em sétimo lugar, Tomdense com 6 pontos. Em oitavo lugar, Pouso Alegre com 5 pontos. Em nono lugar, Patrocinense com 5 pontos. Em décimo lugar, Boa Esporte com 4 pontos. Em décimo primeiro, Uberlândia com 4 pontos. Em décimo segundo, Coimbra com 2 pontos. Espero que tenham gostado da classificação. Fiquem com Deus. Obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.